Nova Chevrolet S10 2017 chega reestilizada e com novos equipamentos. A picape ganha novo visual inspirado em modelos americano. Confira nossas primeiras impressões. A linha 2017 da Chevrolet S10 já está nas lojas de cara nova. Além da nova frente inspirada na picape colorado, vendida nos Estados Unidos, o modelo ganhou direção elétrica, novos conjuntos de suspensão e de freios, melhorias no sistema de controle de vibração e aperfeiçoamento no isolamento acústico. Cada vez a picape fica com um apelo urbano. A montadora resolveu investir também em alerta de colisão frontal, alerta de desvio de faixa e sensor de ré de estacionamento. Como debaixo do capu, não houve mudanças. Além disso, a picape também oferece a Rag Country, uma versão mais completa, que continua a briga com o motor 2.8 turbo diesel de 200 cv a 3.600 rpm e 51 kgfm a 2.000 giros, que é gerenciada por um câmbio automático de 6 velocidades, que faz trocas rápidas e suaves. Visualmente, a restilização da dianteira caiu muito bem na picape e a deixou mais bonita. O capu tem uma cavidade na área central posterior. A grade foi alongada até os faróis redesenhados, que na versão Rag Country, conta com luzes diurnas de LED. E o para-choque também recebeu novo design, de caráter mais robusto. Na traseira, a novidade foi a nova incorporação da câmera de ré e a maçaneta, recursos que deixam a tampa mais limpa. As rodas de emaro 18 polegadas também fazem parte do novo pacote da S10. Por dentro, a S10 está mais bem resolvida do que antes. O painel tem a aparência mais agradável, com visual mais harmônico e detalhes inéditos, como a imitação de metal nas saídas de ar centrais. A direção, por exemplo, agora é elétrica. A suspensão foi toda retrabalhada e conta com novos amortecedores, barras estabilizadoras mais rígidas e molas recalibradas. Outro avanço foi a diminuição do nível de ruído interno. E olha que estamos falando de um veículo que abriga o motor a diesel. A picape ficou mais gostosa de dirigir e continua a entregar força suficiente, e a mais potente da categoria, para empurrar seus 2.101 kg. Versões e Preços S10 Cabine Simples LS 2.4 Flex MT6 4x2 72.350 S10 Cabine Dupla LT 2.5 Flex MT6 4x2 97.890 S10 Cabine Simples LS 2.8 Turbo Diesel 4x4 111.690 S10 Cabine Dupla LTZ 2.5 Flex MT6 4x2 113.690 A top da gama S10 RAG Cautry Cabine Dupla 2.8 Turbo Diesel AT6 4x4 167.490 Muito obrigado por acompanhar o canal Elite Car Top. Vamos bater os likes nesse vídeo. Até logo! Tchau!